7h51, a hora da entrevista. Arabina Urgente. Entrevista. Eu estou recebendo a professora Eva Oliveira. Tenho o prazer de receber mais uma vez a professora. Toda vez que ela vem aqui, doutor Roberto, aprende mais alguma coisa. Bom dia, professora Eva, seja bem-vinda. Bom dia, Roberto. Bom dia, doutor Roberto. Gente, é muito legal conversar com você. É um clima de muita empatia, de muita acolhida. E voltar aí e conversar com a comunidade é sempre uma alegria enorme. Pois é, está aí o curso preparatório para o concurso municipal de Araripina, da UES Consultoria. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse curso preparatório. O que é que vai ter? Ontem mesmo me pararam aí na rua, que eu estou anunciando essa entrevista. Roberto, perguntei à professora Eva se vai ter preparação para a redação. Aí fica à vontade, professora. O que é que vai ter nesse curso? Então, nós estamos oferecendo mais uma vez o curso preparatório dessa forma específico para a Prefeitura de Araripina. Recebemos com muita alegria a notícia do Edital. Araripina é uma cidade que só cresce, que só avança. Nós temos muito orgulho, Roberto, antes de falar mais específico do curso, de sermos uma empresa 100% araripinense, 100% araripiana. Estamos no mercado de trabalho há 15 anos. Agora, no próximo dia 3 de março, a UES completa 15 anos de mercado. Recebemos um prêmio de melhor empresa de serviços educacionais do Pernambuco. Não foi do interior do Pernambuco, não. Foi do Pernambuco. Esse prêmio foi nos ofertado pelo SEBRAE, pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. E é importante, Roberto, que as pessoas saibam disso, que a comunidade saibam que estamos lidando com empresas do nosso território, da nossa comunidade, mas empresas que hoje têm uma relevância nacional. E uma coisa interessante, doutor Roberto, é que nossa primeira empresa era um curso preparatório, se chamava Preveste. Então, antes da UES, eu tive um curso preparatório e digo assim, com certa tristeza, que fechei por ausência de jovens que se propusessem a estudar. E isso não é bom. E olha que aqui a nossa região é carente de curso preparatório, né? Eu sempre falo, e nesse momento eu quero me dirigir particularmente aos jovens, que hoje têm inúmeras oportunidades. Você tem curso gratuito na internet, você tem cursos pelo YouTube, você tem cursos semipresenciais, você tem cursos das parcerias das universidades, do governo do estado, do município. Então, já não justifica mais você dizer que não se preparou para o mercado de trabalho, porque lhe faltou oportunidade. Para a nossa geração, sim. Porque, é como eu falo sempre, eu andava uma média de duas léguas, doutor Roberto, para chegar no Seru. Quem é da zona rural entende de légua, né? Dá 12 quilômetros aí. Exatamente. E isso foi durante a minha adolescência e parte da minha juventude. Quando eu vim para a rua, eu tinha 22 anos, né? Então, isso deve ser um incentivo para os nossos jovens, que eles busquem todas as formas, todas as ferramentas que tiverem disponíveis para se qualificar. E muitas vezes, eu escuto muito isso, Roberto. Ah, professora, não tem oportunidade de emprego. Tem. Tem oportunidade, sim. Talvez não tenha oportunidade para o perfil que você se encontra. Mas as oportunidades, elas existem. Agora, qual é a dificuldade, doutor Roberto? Esse mercado, ele tem se afunilado. Tu tá entendendo? Cada vez mais, as oportunidades, elas se tornam mais exigentes. Elas exigem uma qualificação profissional, técnica maior. E aí, onde entra o propósito de você estudar e continuar estudando, independente de ter edital, de ter concurso, do concurso sem ararifino. Nós estamos aí hoje com o concurso unificado da União, né? Que são cargos federais. Então, vale a reflexão. Será que realmente está faltando emprego? Ou está faltando que eu me qualifique mais para as novas oportunidades? Pois é, o meu amigo, sempre que ele participa aqui conosco, né? Ele foi gerente, é o Romulo, é o Rominho, Rominho Batista, né? Já foi gerente da Progresso. Ele tá perguntando. Olha, Roberto, sempre me perguntam aqui se a Aralipina tem curso preparatório para Caixa Econômica, BNB, Polícia Militar e por aí vai. Ah, um abraço, Rominho. Meu amigo também, de longa data, né? Dos tempos de progresso. Um grande abraço para você. E nós temos sim, tá? Nosso curso preparatório, ele fica disponível. Tem várias modelagens. Eu vou falar apenas de duas modelagens hoje. Mas as pessoas de outras áreas podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou então, através do nosso Instagram. E nós temos uma equipe de consultores, de plantão, para fornecer todas as informações. Tem aqui também a Eliane Alencar. Gostaria de parabenizar a querida Eva Oliveira pela entrevista, por ser diferente na educação em Aralipina, em região. É por isso que eu disse que ontem aqui eu disse, na terra da professora Eva Oliveira, que eu sempre homenagei os aralipinenses de luxo, a senhora é uma, viu? Mas voltando a falar sobre o curso preparatório aí para o concurso da Prefeitura de Aralipina, quando é que começa, como é que faz as inscrições e por aí vai. Então, as inscrições já estão abertas. Na verdade, a gente já vem com esse trabalho desde setembro do ano passado. Estamos indo para a quarta turma. Então, vamos lá, minha gente, vamos estudar, né? Porque já tem gente se preparando há um ano atrás. Mas isso não é impedimento para quem quer. As inscrições estão abertas. Nós trabalhamos, doutor Roberto, com um preço bastante acessível, exatamente para contemplar a nossa comunidade, aquelas pessoas que estão sem trabalho ou que não têm, nesse momento, um bom poder aquisitivo. Então, a nossa inscrição custava R$ 50,00. Nós reduzimos, o candidato vai pagar apenas R$ 30,00. E os valores são diferenciados. Então, as pessoas... Mas a nossa mensalidade é, em média, R$ 200,00. Então, as pessoas interessadas, elas podem acessar o nosso Instagram, que é o arroba ou é de consultoria. Nós temos uma equipe aí de prontidão para lhe atender, ou através dos nossos telefones, que também estão lá no Instagram, porque são vários telefones e eu não sei todos de qual. No Instagram é mais fácil, né, professora? No Instagram é mais fácil. Lá tem todos os telefones de acesso. Professora, a senhora me disse que vai sortear aqui uma bolsa, né? Exatamente. Agora, para você ganhar essa bolsa, você tem que entrar no Instagram da UESC Consultoria e fazer o quê, professora? Então, pessoal, corre lá no Instagram. Nós estamos, nesse momento, sorteando uma bolsa integral, doutor Roberto. É uma bolsa de 100% para um jovem ou uma jovem ou uma pessoa, independente da idade, né, da nossa comunidade. Você vai entrar no Instagram, que é o arroba ou é de consultoria. Lá tem um cartaz, um post, comunicando, informando sobre o curso preparatório. E aí você vai seguir o nosso Instagram e vai digitar, eu quero. Eu quero. E no final da live, nós anunciaremos quem foi o feliz ou a feliz ganhadora. Que beleza, professora Eva Oliveira. Então, a hora é essa. Agora, se você gosta do Caba só estudar quando lança um edital de um concurso, não dá certo. Caba tem que se preparar antes, né, professora? É, Roberto, eu costumo dizer que os últimos três, quatro meses que antecedem o edital é o período da UTI, né? Então, você tem que se preparar ao longo, né, da sua vida, da sua jornada, para não chegar no emergencial. As pesquisas mostram, doutor Roberto, e isso é muito interessante, que é mais fácil você ganhar na Mega Sena, ver, do que você aprovar no concurso sem estudar. Porque lá é o acaso, né? Lá é sorte mesmo, não tem como você, se fosse assim, todo mundo era milionário. E no concurso você só passa sem estudar, né? No concurso só passa quem estuda. E outra coisa também que eu quero informar é a empresa que está organizando o concurso de Araripina é uma empresa séria. É uma empresa que tem um renome nacional, que já, inclusive, prestou serviço para municípios como Petrolina, Caruaru e Recife. Muitas pessoas me perguntam, Eva, a empresa é séria ou não é séria? Gente, você tem que olhar no perfil da empresa. Você tem que pesquisar a empresa. Claro que eu tenho informações e tudo, mas, assim, na minha pesquisa, o que nós coletamos é que é uma empresa realmente séria. Já fez concurso, inclusive, no estado do Ceará. Todas as pessoas que fizeram, inclusive pessoas, Roberto, de Araripina, que fizeram no Ceará, foram aprovados. Nós temos muitos alunos que estão hoje no Ceará, que fizeram curso preparatório através da UED Consultoria e que a banca foi a mesma que está em Araripina. Muito bem. E quem perdeu essa entrevista aqui da professora Eva para saber todas as informações sobre esse curso, é só entrar no YouTube, canal blog do Roberto. Nós estamos aí ao vivo, vai ficar lá a entrevista disponível e também no próprio blog. Nós vamos colocar uma matéria sobre o assunto. Professora, se tiver mais alguma coisa, fica à vontade. Então, pessoal, nós vamos oferecer todos os conteúdos do edital para todos os cargos. Como são muitos cargos, eu vou particularizar, nesse momento, o cargo de professor 2, que é o professor que vai trabalhar no ensino fundamental 2. Então, nós vamos oferecer língua portuguesa, redação, importantíssimo, Roberto. As estatísticas mostram que a maioria das reprovações em concurso não é pelo conhecimento específico. Por exemplo, eu vou fazer para técnico de enfermagem, eu já fiz o curso técnico. Eu tenho conhecimento de saúde, mas aí eu não tive um bom desempenho na redação, na parte de análise linguística, aí eu reprovei. Então, não basta você ter o conhecimento técnico da área que você vai se candidatar. Você precisa ter o global, o todo. Então, ofereceremos todos os conteúdos do edital. Uma área nova que está chegando aí, que é raciocínio lógico. Então, também ofereceremos raciocínio lógico para todos os cargos e para o pessoal que vai fazer para a ACS. Então, assim, atenção pessoal que está se candidatando, que vai se candidatar para o cargo de ACS. Gente, são 60 vagas, doutor Roberto. 60 vagas, assim, meu olho brilha. Muita chance, né? São 60 pessoas no mercado de trabalho, tá? Então, quem vai fazer para o cargo de ACS, nós temos o curso específico, porque tem um curso próprio para o cargo de ACS, e temos também as aulas de língua portuguesa, redação e raciocínio lógico. Beleza. Tem aqui o Josemberg Laurentino, né, que é coordenador do Senai. Bom dia, Roberto. Professora Eva, é uma baluarte da educação em Araripena. Eita, professora, encheu a bola da senhora. Tem aqui a dona Luzia Brito. Manda um abraço para a Eva Oliveira. Eu sou fã, grande exemplo de mulher e por aí vai. Professora Eva, foi um prazer falar com a senhora. As inscrições, a UESC Consultoria, todo mundo sabe onde é que fica ali, mas é boa a senhora dizer, né? Nós estamos na Rua Lindolfo Menandro de Araújo, número 138. Mudamos recentemente para um prédio novo, um prédio mais moderno. Então, apareçam lá, pessoal, para tomar um café, conversar, tá? E também conhecer de mais perto os nossos serviços. Quero, doutor Roberto, agradecer muito a Rádio Arari, agradecer a sua pessoa, você essa pessoa de um jornalismo sério, competente, a nossa empresa já está aqui com você faz um bocado de ano, eu nem ouço dizer quantos anos tem essa parceria, e que continuemos insistindo, investindo nos nossos jovens, para que eles possam ter um acesso ao mercado de trabalho. Agradecer a equipe UESC Consultoria, porque sem essas meninas e meninos de ouro, nós não estaríamos aí. E também agradecer, Roberto, nosso cliente, porque sem cliente não existe empresa, não é verdade? É agradecer a todas as pessoas dos municípios vizinhos que têm priorizado o trabalho da UESC Consultoria. Muito obrigado. Conversamos com a professora Eva Oliveira, da UESC Consultoria, que está oferecendo o curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Araripi e outros concursos. São oito e cinco, vamos ao intervalo, já já eu converso com o diretor técnico comercial Roberto Zanella, da Copergás, ele está aqui na cidade, na região, para analisar os possíveis locais onde serão instaladas as bases da Copergás para a chegada do gás natural aqui no Araripi. Intervalo, já já de volta. Informando, informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves. E a segunda hora do programa Araripino Urgente é um oferecimento da Clínica do Coração com tomografia com contraste. Maior segurança para o paciente de última geração. Multislice 32 cortes, melhor definição de imagem. Sistema de renovação e filtragem de ar. E a Clínica do Coração agora com novidades. Doutor André Quintal, médico traumatologista e ortopedista. Também atendendo na Clínica do Coração, uma especialista em geriatria, doutora Luciana Luiz. Ela atende homens e mulheres a partir dos 40 anos. Informações, marcações e consultas e exames pelo 38733030 e pelo WhatsApp 87991609409. Vem pra Aço. Aço nobre, informa a hora certa. Uma entrega rápida, segura, na sua cidade, no pé da obra. Todo o nosso estoque com as melhores ofertas. A maior evolução em LED. Lâmpadas, refletores, lustres e pendentes. Máquinas e motores, ferramentas elétricas e manuais. Ferro para construção e metal.